. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer ao Gaspar pelo convite, e ao Bruninho e ao André também por estar aí hoje. Obrigado. Parabenizar os colegas músicos, estava muito legal as apresentações. Vamos tocar duas composições, espero que vocês gostem. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.